DJ, DJ Isaías DJ, DJ Isaías e Felix Hoje lembrei de nós dois num dia de chuva Embaixo do entredom juntos a nos amar Nossos copos suados, querida aventura Nós fizemos amor até se acabar Vou confessar que até gostei Sabe o quanto me arrisquei Era casada, mas eu me dei Você amava outra alguém Oh, 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 oh Hoje lembrei de quando você era só minha Oh, oh, oh Curtindo o som do vídeo de Fábio Cebolinha Oh, oh, oh Hoje lembrei de quando você era só minha Oh, oh, oh Curtindo o som do vídeo de Fábio Cebolinha Banda 007 Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido Porque não falei do seu ouvido As frases de amor que não falei Nosso comentou Sentimento proibido até parece impossível Quer saber, eu necessito ter de volta O seu calor Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas Ai, ai, ai Oh, oh, oh Oh, oh DJ, DJ Isaías 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 Hoje lembrei de nós dois num dia de chuva Embaixo do entredor juntos a nos amar Nossos corpos suados que linda aventura Nós fizemos amor até se acabar Vou confessar Que até gostei Sabe o quanto me arrisquei Era casada Mas eu me dei Você amava outra alguém Oh, 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 oh Hoje eu lembrei de quando Você era só minha Oh, oh, oh Curtindo o som, flor de de Fábio Cebolinha Oh, oh, oh Hoje eu lembrei de quando Você era só minha Oh, oh, oh Curtindo o som, flor de de Fábio Cebolinha Oh, oh, oh Banda 007 Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem o corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Que não falei do seu ouvido As frases de amor Que não falei Nosso comentou Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito ter de volta O seu calor Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? DJ, DJ Isaías DJ, DJ Isaías Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hoje lembrei de nós dois Num dia de chuva Embaixo do entredor Juntos a nos amar Nossos copos suados Que linda aventura Nós fizemos amor Até se acabar Vou confissar Que até gostei Sabe o quanto me arrisquei Era casada Mas eu me dei Você amava outra alguém Oh, oh, oh Hoje eu lembrei de quando Você era só minha Oh, oh Oh, oh E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.